do Senhor, eu quero ler no livro de Êxodo capítulo de número 15 do versículo 23 até o versículo 26 aonde a escritura nos diz assim e chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram águas amargas por isso chamou-se o seu nome Mara, e o povo murmurou contra Moisés dizendo que havemos de beber e ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas e as águas se tornaram doces, ali lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali Deus os provou e está escrito no versículo 26 e disse, se ouvires atento a voz do Senhor, teu Deus e obrares o que é reto diante dos seus olhos e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos e guardares todos os seus estatutos nenhuma das enfermidades nenhuma das enfermidades porém sobre ti que pus sobre o Egito porque eu sou o Senhor que te sara olha esta última expressão porque eu sou o Senhor que te sara todos nós conhecemos o texto sagrado em que nós acabamos de ler logo após o povo de Deus ter atravessado o Mar Vermelho em um ato milagroso do Senhor Deus conduzia o povo pelo deserto Moisés estando à frente do seu povo naquela viagem longa que Deus os tirou do Egito e os colocou na terra de Canaão diz o texto sagrado diz-nos o texto sagrado que eles chegaram em um lugar por nome Mara o povo estava sedento as coisas não eram fáceis toda aquela multidão que havia atravessado o Mar Vermelho agora estava diante de Moisés e as águas onde eles chegaram para descedentar a sede daquela multidão diz o texto sagrado que as águas eram amargas e eles não puderam beber aquelas águas e normalmente o povo clamou a Moisés e Moisés clamou ao Senhor dos Exércitos e diz o texto sagrado que Deus o Deus dos céus mostrou um lenho para Moisés e ele diz Moisés tome esse lenho e você fira as águas de Mara e ao colocar esse lenho nas águas elas serão purificadas e assim aconteceu todos nós conhecemos que Moisés ele ao tocar com aquele lenho nas águas de Mara as águas se tornaram doces e todo aquele povo toda aquela multidão pôde beber daquela água e eles saciaram naquele momento queridos todos aqueles que eles estão nos assistindo qual é o momento que nós o Brasil estamos vivendo agora o momento que nós estamos vivendo é um momento de incertezas é um momento de densas nuvens escuras que paira não somente sobre o Brasil mas paira sobre a terra de fato se formos olhar para os prognósticos da imprensa a gente fica um tanto desanimado os dias são sombrios sombrios tal qual esse dia em que o povo de Deus chegou neste lugar chamado águas de Mara os dias são difíceis mas graças a Deus que Deus o nosso Deus o nosso Deus que é um Deus de milagres de providências é o nosso Deus que a Bíblia diz que Ele é o Deus da angústia Deus do momento difícil Ele falou para Moisés Moisés tome este lenho e coloque sobre a água e eu vou operar o milagre agora queridos hoje a igreja do Senhor Jesus nós servimos ao Senhor Jesus Cristo que morra a cruz do Calvário eu estou nesta noite eu sei que eu estou falando com você que está à distância que você que nos assiste através das nossas redes sociais eu sei que você tem um pacto com Jesus eu sei que você tem uma aliança com Ele e o nosso Cristo Ele foi levantado um dia lá no madeiro chamado cruz lá no Calvário e ao ser levantado naquele madeiro o Senhor Jesus o nosso Cristo a partir daquele momento Ele tornou-se doce na vida de muitas pessoas muitas pessoas que outrora tiveram experiências amargas em suas vidas talvez talvez o que Cristo tem operado e tem feito na vida de muitas pessoas seja o que você que está me assistindo hoje está necessitando assim como o lenho de Moisés tornou-se aquelas águas amargas em águas doces Cristo que foi levantado lá no madeiro lá no Gólgota ao longo da história Ele tem feito o mesmo na vida de muitos seres humanos ou aliás Ele tem feito isso na vida de todos aqueles que creem nele como Salvador e como Senhor das suas vidas eu gostaria de trazer à tona nesta hora trazer à tona algumas mulheres eu achei eu enumerei aqui algumas mulheres e eu por coincidência todas elas chamadas Maria elas que tiveram experiências amargas e difíceis em suas vidas mas esse Cristo este Cristo que nós cremos que é a nossa esperança esse Cristo que nós pregamos Ele tornou-se doce a experiência de todas essas mulheres há um escritor chamado Milton Nascimento ele diz assim Maria, Maria você tem a estranha mania de ter fé em Deus nesta vida e eu gostaria de enumerar aqui alguns acontecimentos da Bíblia Sagrada e eu começo nesta noite com Maria mãe de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Jesus Cristo a Bíblia diz que Ele se fez carne e habitou entre nós e um dia o texto sagrado no capítulo 2 de Lucas o texto sagrado nos diz que entrou dentro da igreja José e Maria e eles traziam em seus braços uma criança e o nome desta criança é Jesus Jesus ainda criança entra dentro do templo José e Maria para apresentarem esta criança a Deus como muitas pessoas o fazem aqui quando este templo está funcionando os cultos normalmente constantemente as pessoas trazem aqui para o bispo José do Carmo para que ele tome as crianças que nascem constantemente na casa do Senhor para que essas crianças sejam dedicadas a Deus e naquele dia José e Maria eles entram dentro da igreja e o homem de Deus que aqui estava era um homem por nome Simeão e o texto sagrado diz que Simeão toma Jesus nos braços e ele faz aquela oração e ao fazer aquela oração ele profetizou e eu tenho para mim eu tenho para mim que a profecia que saiu dos lábios de Simeão para a mãe de Jesus que ali estava para Maria eu estou falando agora como a mãe no sentido humano pensa em vocês isto Simeão olha para Jesus e diz e diz assim porque uma espada traspassará o coração desta criança que é isso? esta criança é posta para queda e elevação de muitos em Israel e uma espada vai traspassar o peito desta criança imagine você que está me assistindo agora imagine você que está nos ouvindo uma mãe uma mãe ouvir uma profecia de um homem de Deus para uma criança que está nos seus braços dizendo assim uma espada vai traspassar a alma deste menino ele será posto para queda e para elevação de muitos em Israel irmãos naquele dia eu sei que para Maria aquilo foi algo difícil especialmente para uma mãe aquilo foi algo difícil ela saiu de dentro do templo talvez com o seu coração apertado preocupada o Simeão falou coisas bonitas falou coisas maravilhosas mas esta parte da profecia talvez trouxe um certo peso uma certa preocupação para a vida de Maria mas deixe-me trazer para você agora qual foi a experiência doce que Maria teve qual foi a experiência doce Jesus Cristo cresceu 30 anos de idade ele começou o seu ministério 33 anos de idade ele foi colocado nas mãos dos homens pecadores e verdadeiramente aquela profecia de Simeão cumpriu na vida daquele menino uma espada traspassou o seu lado só que diz o texto sagrado três dias após Jesus ter morrido e ter sido sepultado por um senador honrado da república por nome José de Arimateia três dias após Jesus Cristo ele é ressurreto dentre os mortos ressurreto dentre os mortos Maria agora com a experiência doce na sua vida Maria agora ela pode olhar para Jesus e contemplar o mestre da Galileia esse Cristo que nós pregamos hoje e cantamos constantemente aqui porque ele vive eu creio no amanhã Maria pode agora olhar para Jesus imagine vocês ela lembrando da profecia de Simeão e olhando para Jesus ressuscitado dentre os mortos um dia o texto sagrado diz que estava mais de 500 irmãos reunidos na Galileia de repente Jesus Cristo se põe poderoso no meio daquela multidão eu tenho para mim que Maria estava lá Maria mãe de Jesus estava ali foi por isso que ela orou a Deus um dia e ela disse o meu coração e a minha alma se alegra em Deus o meu Salvador mas eu tenho outras experiências interessantes que a Bíblia nos conta há uma outra Maria chamada Maria de Betânia uma casa onde Jesus hospedava sempre todos nós conhecemos a história Maria Marta e Lázaro e um dia Jesus distante daquele local diz-nos o texto sagrado lá em João 11 que uma enfermidade levou Lázaro a morte eram três irmãos unidos que moravam na mesma casa três jovens abençoados que moravam no mesmo lar de repente eles foram surpreendidos pela morte talvez do tutor da casa Lázaro Jesus depois de quatro dias ele chega outra vez a pequena Betânia pequena Betânia que era próxima de Jerusalém Maria olha para Jesus e diz se o senhor estivesse aqui o meu irmão não teria morrido este é o lado escuro é o lado amargo da vida desta Maria texto sagrado diz que naquele momento Jesus comoveu-se o seu coração e ele diz onde é que vocês puseram o moço onde é que vocês puseram e eles levaram Jesus exatamente lá onde Lázaro estava sepultado ah mas eu gosto dessa expressão eu gosto disso está lá em João capítulo 11 diz o texto sagrado de depois que Jesus chorar à beira daquele túmulo ali ele foi tomado pelo Espírito do Altíssimo Deus tomou Jesus naquela hora e ele clamou em alta voz e disse Lázaro sai para fora e diz o texto sagrado que Lázaro saiu daquela sepultura mesmo que ele estava amarrado mas ele saiu vivo pela palavra de autoridade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ô irmãos você que está me assistindo você que está à distância imagine você imagine você a alegria de Maria e de Marta quando Jesus devolve outra vez o irmão delas ao seio da casa daquela casa lá em Betânia imagine vocês a alegria dessa mulher imagine o contentamento que tomou conta da alma daquela mulher Jesus Cristo eu tenho para mim que Jesus Cristo toma Lázaro e diz Maria aqui está o seu irmão aqui está o seu irmão Marta e elas puderam elas puderam abraçá-lo elas puderam chegar perto de Lázaro e dizer ô meu irmão vamos outra vez para casa ali em Betânia irmãos existe tempos amargos nós estamos vivendo tempos difíceis tempos sombrios dentro do nosso Brasil mas aqueles que creem em Jesus aqueles que vivem com Jesus aqueles que creem nas promessas dele tempos melhores virão tempos melhores virão essas mulheres ou essa família que elas puderam ver o que Cristo fez na vida delas mas há uma outra Maria na Bíblia chamada Maria Madalena qual era o amargor da vida desta mulher antes que ela conhecesse Jesus diz-nos o texto sagrado que esta Maria Madalena ela era uma mulher que o demônio possuía a vida dela você já pôde imaginar isso meu irmão minha irmã jovem que me assiste agora você já pôde imaginar isso que situação é esta de uma mulher possessa de espíritos malignos eu posso estar falando com gente agora que você diz para mim pastor eu não acredito que o inimigo existe eu não acredito na existência dele a grande estratégia do inimigo das nossas almas é exatamente fazer com que as pessoas não creiam que ele existe e enquanto as pessoas estão dizendo que ele não existe ele está agindo sorrateiramente diz-nos o texto sagrado que nós não poderemos ignorar de forma alguma os seus ardins Maria Madalena a palavra de Deus diz que ela era uma mulher antes de conhecer Jesus ela era possuída pelos espíritos malignos os espíritos malignos tem feito muitas pessoas hoje se mergulhar nos vícios nas drogas o espírito maligno hoje tem feito muitas pessoas em pensar em dar cabo a sua própria vida nesses dias maus dias sombrios que estamos atravessando as pessoas enclausuradas dentro de casa quem sabe eu estou falando com você agora e ele tem colocado em sua mente dizendo dê cabo a sua vida as coisas estão muito difíceis para você talvez o melhor seja morrer olha você pode ser uma Maria Madalena hoje você pode ser uma Maria Madalena essa mulher um dia ela teve o privilégio de encontrar-se com Jesus Cristo o filho do Deus vivo ela teve oportunidade disso de fato durante muito tempo muito tempo os demônios a esbofetearam muito tempo os demônios trouxeram ela presa debaixo dos seus ardins mas está escrito lá em Marcos capítulo 16 versículo 9 eu gostaria até de ler este texto aqui um texto conhecido Marcos 16 e 9 está escrito assim deixe-me localizar aqui desculpe a demora mas é o texto sagrado e nós precisamos ler Marcos 16 e 9 está escrito assim tendo Jesus ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana apareceu primeiro para Maria Madalena da qual ele havia expulsado sete demônios da sua vida Maria Madalena um dia ela experimentou uma doçura em sua vida através deste homem que foi levantado no lenho lá no calvário ela fora liberta Jesus Cristo tocou na vida desta mulher e aquele desejo de morrer aquele desejo dos vícios aquela falta de paz aquele vazio na alma daquela mulher tudo isso desapareceu e tudo foi preenchido pela doce presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo eu quero te dizer nessa noite você que está me assistindo você que está à distância talvez você esteja chorando agora por alguma amargura que tem batido a tua porta eu quero dizer que esse Cristo que transformou Maria Madalena ele transforma a sua vida hoje ele muda a sua vida ele muda o seu lar hoje porque ele é poderoso ele é poderoso para mudar situações difíceis situações estranhas que porventura estejamos enfrentando ah mas como eu gosto disso aqui Jesus Cristo depois de ressurreto dentre os mortos ele apareceu para Maria Madalena aquela mulher que ele havia expulsado dela a todos os demônios Cristo te liberta hoje você que está preso nos vícios Cristo te liberta hoje ele te levanta hoje você esposo talvez você tenha sido infiel a sua esposa Jesus Cristo liberta você desta imoralidade você mulher que está me escutando agora talvez você tenha pecado você está mergulhada em uma vida de moralidade e Jesus Cristo quer mudar a sua vida ele quer fazer de você uma nova criatura mas deixe-me falar com vocês sobre uma outra mulher esta é mãe de João Marcos qual era o amargor da vida desta senhora mãe de João Marcos ela tinha um filho um filho que ela tinha todas as esperanças que ele pudesse ser um missionário e ele começou a viajar com Paulo ele começou a viajar com Paulo com Barnabé e de repente no meio da viagem ou na segunda viagem missionária de Paulo João diz assim eu não vou com vocês mas não missionários eu vou voltar para trás que coisa não eu vou abandonar essa vida de missões eu vou abandonar tudo isso e eu vou voltar para Jerusalém e assim ele fez assim ele fez imagine vocês a mãe desse moço agora vacilante na fé um moço que ela tinha todas as esperanças que ele poderia ser um missionário tal qual Paulo tal qual Barnabé tal qual Silas e agora ele diz eu não quero obra missionária olha queridos mas houve um dia na vida deste rapaz por nome João Marcos talvez lá dentro da sua casa talvez enclausurado dentro de casa como muitos brasileiros estão hoje ou todos nós brasileiros Jesus Cristo entrou lá no quarto dele e tocou na vida dele e mudou a vida daquele rapaz ah mas como eu gosto lá em Timóteo quando Paulo está empreendendo outra viagem missionária ele recomenda para Timóteo dizendo assim Timóteo traga João Marcos aquele jovem sabe aquele jovem que nos abandonou lá atrás traga ele para vir conosco na viagem missionária porque ele é muito útil para a obra de Deus você mãe que está me assistindo agora que tem um filho fora dos caminhos do Senhor e nesses dias em que o Brasil está atravessando você está muito preocupada com seu filho e eu dou razão para você coloque ele nesta oração que faremos agora mesmo coloque ele diante do Senhor dos exércitos coloque ele diante de Jesus Cristo Jesus Cristo vai transformar vai tocar a vida deste rapaz e vai trazê-lo de volta você o verá outra vez dentro da casa do Senhor servindo a Deus quem sabe pregando o Evangelho como o pastor Samuel está pregando aqui nesta noite o nosso Cristo esse homem que foi levantado lá no lenho lá no Calvário ele é o mesmo ontem é o mesmo hoje e é o mesmo eternamente diz-nos o texto sagrado que havia uma outra Maria na Bíblia Sagrada e ela era mãe de Tiago e de José palavra de Deus diz que quando Cristo foi crucificado lá em Jerusalém que ele abriu seus dois braços aqui eles viram todas aquelas pessoas que estavam assistindo aquela cena de longe viram quando o soldado traspassou Jesus pelo meio esta mulher mãe de Tiago e de José ela chorava aquele foi um momento difícil um momento de amargor ela chorou ao pé da cruz de Jesus diz-nos a palavra do Senhor que havia um grupo de mulheres e que elas acompanhavam o ministério de Jesus e sustentavam o ministério do Senhor Jesus com as suas finanças de repente agora ela vê aquele homem sendo traspassado lá na cruz entre os céus e a terra oh queridos mas pela graça e pela misericórdia de Deus eu já me referi nesta noite nesta mensagem aqui três dias após esse episódio o episódio foi difícil a Bíblia diz que houve trevas sobre a terra o véu do tempo se rasgou de alto a baixo o sol escondeu o seu rosto de repente três dias depois Jesus Cristo se levanta do sepulcro ressurreto dentre os mortos e ele começa a aparecer para os crentes eu já me referi nesta noite que estavam mais de 500 irmãos reunidos lá na Galiléia talvez esta mãe de Tiago e de José estava naquele culto de repente Jesus Cristo entra ali poderoso triunfante para todos sempre oh glória seja dada ao nome de Jesus eu tenho para mim que naquele culto onde tinha mais de 500 irmãos reunidos naquele lugar eu tenho para mim que Jesus Cristo mostra as suas mãos que foram cravejadas o seu lado que foi cravejado lá na cruz do Calvário e ele diz eu estou aqui poderoso para sempre é por isso que nós cantamos hoje porque ele vive eu creio no amanhã eu creio no amanhã porque ele está vivo nós não temos aqui pessoas reunidas aqui dentro da igreja de Campinas mas eu gostaria de dizer a você que está à distância eu sinto tão forte a presença do Senhor nesta noite eu sinto tão forte a presença de Jesus Cristo aqui Jesus Cristo está comigo aqui como ele está com você eu termino aqui hoje esta minha meditação eu comecei lendo aqui em Êxodo capítulo 15 aonde Deus usou as mãos de Moisés para que ele colocasse o lenho sobre aquelas águas aquele lenho representa a cruz de Cristo representa o sacrifício da cruz e ele tocou sobre aquelas águas e o Senhor Jesus Cristo o Senhor Deus operou o grande milagre naquele dia e naquela hora eu li aqui Deus trouxe uma palavra para o seu povo e eu quero terminar nessa noite trazendo esta palavra se ouvir diz a voz do Senhor teu Deus eu digo como fora de mim nessa noite através dos hinos que foram cantados aqui e desta palavra que eu estou ministrando aqui Deus está falando ao seu coração Deus está falando ao seu coração mulher mãe de família pai de família que me escuta agora Deus está falando com você e o Senhor diz se ouvires a voz do Senhor teu Deus e obrares o que é reto diante do Senhor ou se você passar a sentar no seu coração eu vou fazer as coisas direitas a partir de agora e diz mais o texto sagrado e inclinares os teus ouvidos aos mandamentos do Senhor a voz de Deus tem acuado no Brasil as igrejas estão fechadas os tempos estão fechados mas Deus tem os seus caminhos as redes sociais estão repletas repletas de mensagens de palavras que estão chegando nos lares eu tenho visto as pessoas nos prédios das cidades sair nas janelas dos prédios louvarem a Deus cantarem louvores ao Senhor é o que o texto sagrado diz se você der ouvido aos mandamentos do Senhor e diz mais nenhuma das enfermidades que eu porei sobre o Egito virá sobre ti queridos eu quero mais uma vez dizer para todos aqueles que me assistem a resposta para o Brasil não está primeiramente lá no Congresso Nacional não está com o Senado não está na Câmara dos Deputados a resposta para o Brasil está com a Igreja do Deus vivo que serve ao Senhor que busca o Senhor que crê na mão daquele que governa o Universo a resposta para o Brasil está com a Igreja é por isso que nós estamos cumprindo o texto sagrado que diz se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face diz o Senhor dos Exércitos eu ouvirei dos céus perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra e o texto sagrado diz nenhuma enfermidade virá sobre ti diz o Senhor eu sou o Senhor que te sara eu quero terminar nessa noite o maestro Enoque mas a Denise vai cantar mais um hino eu quero terminar nessa noite dizendo para você se renda ao Senhor agora dobre o seu coração para o Senhor agora o Senhor quer curar a tua alma ele quer curar a tua mente o Senhor quer curar o teu físico também o Senhor que é Sara está presente aqui comigo e ele está presente onde você estiver que você seja abençoado pelo Senhor após este hino nós vamos orar ao Senhor e o milagre do Senhor virá em tua vida o Cristo que transforma as experiências mais amargas da vida em experiências doces ele vai trazer doçura ao teu lar em nome do Senhor do Senhor Tchau.